Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Português Sem Enrolação, o canal que desenrola o português pra você. Eu sou a professora Liz e hoje você vai aprender sobre a diferença entre a língua falada e a língua escrita. Bom, a língua é um código que permite a comunicação entre as pessoas que também dominam o código. Pois é, a língua é um código. Você consegue identificar as letras, consegue entender o que elas significam quando estão reunidas formando uma palavra e você consegue decifrar esse código. E se você consegue decifrar o código, é porque você é uma pessoa alfabetizada. No Brasil, todos falam a língua portuguesa, mas existem usos diferentes da língua em muitos fatores. Por exemplo, fatores regionais. Existe uma diferença do português falado por alguém que mora na região nordeste e outra pessoa que mora no sudeste. Fatores culturais. A diferença existe devido ao grau de escolaridade e formação cultural de uma pessoa. Pois é, uma pessoa que nunca frequentou a escola fala de forma diferente da pessoa que está no último ano da faculdade. Fatores contextuais. O modo de falar muda de acordo com as situações. Nós falamos de uma forma com amigos e familiares e falamos de outra forma quando estamos em uma entrevista de emprego, por exemplo. Fatores profissionais. Utilização de uma linguagem técnica. Por exemplo, um grupo de médicos possui uma linguagem técnica que só eles entendem devido aos termos. Um grupo de profissionais da área de direito, da informática, linguistas também, ou seja, é uma linguagem específica. Fatores naturais. O uso da linguagem pelos falantes sofre influência de fatores naturais, como sexo e idade. Uma criança não utiliza a linguagem da mesma forma que um adulto. Os vocabulários são completamente diferentes. O da criança é muito restrito. Ela ainda está aprendendo a língua. Já uma pessoa que está na faculdade tem um domínio muito maior. Lembrando que não é uma regra, mas os fatores existem. Ok, nós temos a língua falada e a língua escrita. E é importante dizer que a língua falada e a língua escrita sempre se completam. Porém, tenha muito cuidado para não confundir a língua falada com a escrita porque são meios de comunicação diferentes. A língua falada é mais espontânea. Abrange a comunicação linguística em toda a sua totalidade. Além do mais, ela é acompanhada de mímicas, existe a mudança no tom da voz e fisionomias. Você já reparou quantas expressões diferentes nós fazemos ao conversar? Pois é, nós até mexemos as mãos para dar ênfase. Tudo é muito expressivo. E o fato de a língua ser espontânea e adaptável, aprendemos a falar antes mesmo de escrever. Agora, você sabia que há níveis na língua falada? Temos a linguagem coloquial, que também é conhecida como linguagem popular, que é uma maneira de se comunicar em situações onde não exigem formalidade. Ou seja, numa conversa entre colegas, familiares, no supermercado e praia, por exemplo. O propósito da linguagem coloquial é tornar o diálogo mais objetivo, mais rápido e de fácil compreensão. Não é necessário cumprir as regras e normas da gramática. E é justamente nessa linguagem onde encontramos os ditados populares, gírias, estrangeirismos e abreviações. E também temos a linguagem formal ou culta, que é utilizada em situações profissionais, como em uma entrevista de emprego, apresentações, entrevistas. Ou seja, é necessário tomar cuidado com a fala e seguir as regras gramaticais. Você não vai falar em uma reunião importante de trabalho da mesma forma que fala com um amigo. Uma reunião é uma situação onde a comunicação requer maior seriedade, ou seja, a linguagem formal. Certo, e a língua escrita, qual é a diferença? Bom, não é somente a representação da língua falada, mas sim um sistema mais disciplinado e rigoroso, já que não temos a ajuda das mímicas e nem da mudança no tom de voz, por exemplo. Requer uma formalidade maior e a utilização de regras gramaticais. Temos a língua coloquial, como as cartas, mensagens nas redes sociais. E na língua culta, temos jornais, revistas, redações, receitas médicas e, claro, obedecem as regras gramaticais. Então, veja só, tanto a língua falada e a língua escrita exigem o conhecimento das regras gramaticais em determinadas situações. Por isso que é muito importante você estudar as regras da nossa língua. Aqui no canal está cheio de aulas que com certeza te ajudarão, viu? E se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like porque é muito importante. Você ajudará o vídeo a ser divulgado e assim mais pessoas aprenderão. Inscreva-se no canal se você deseja aprender mais sobre a língua portuguesa e receber dicas de estudo. E, claro, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as aulas que eu postar por aqui. Então, até a próxima aula. Tchau! Tchau!